Música Neste Dia Internacional da Mulher, por volta das 13 horas, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia entrou em contato com o Comando-Geral da Polícia Militar, que acionou o grupamento aéreo para atuar em um resgate aeromédico na Chapada Diamantina. Pois uma turista, de 61 anos, oriunda de São Paulo, havia sofrido um acidente na trilha do Pati, quando torceu a perna direita e machucou o joelho. De imediato, o Guardião 05 decolou de Salvador para a localidade, onde equipes do Corpo de Bombeiros aguardavam para a operação em conjunto. Já no local, a tripulação do helicóptero encontrou a vítima imobilizada numa prancha, sendo conduzida para a aeronave e transportada ao aeroporto de Lençóis, onde havia uma ambulância para realizar o transporte até o Hospital de Seabra. Graé, voar, proteger e salvar. PMBA, uma força a serviço do cidadão.